Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Glória a Deus Quero convidar neste momento o pastor para fazer oração intercessória pelo culto Glórias a Deus Mais um momento em que a igreja se reúne nesta casa E agora dedicaremos ao Senhor nosso Deus Um culto de celebração Aonde chegamos aqui com inteira confiança Aonde chegamos aqui com o coração aberto Para celebrar ao Senhor E ouvir nesta noite a instrução da sua palavra Amém? Amado e eterno Pai que estás nos céus Honras e glórias nós te damos mais uma vez, Senhor Chegamos neste lugar, Pai amado Para te apresentar Um culto, Pai amado Racional Um sacrifício vivo, Senhor meu Deus Com entereza de coração, Pai amado Chegamos aqui, Senhor meu Deus Porque necessitamos, Pai amado Da tua graça e do teu amor nas nossas vidas E nós sabemos, Senhor meu Deus Que quando a tua igreja se reúne A tua graça é manifestada, Senhor meu Deus Que este culto nesta noite, Senhor meu Deus Possa ser recebido ao céu Como um sacrifício vivo Santo e agradável, Senhor meu Deus Que dos lábios do teu povo, Senhor Possa fluir um louvor, Senhor bendito De gratidão, Pai amado Um louvor, Senhor Reconhecendo o teu senhorio, Pai amado Que das orações neste lugar feito Das perdições feitas neste lugar, Pai amado Os teus ouvidos possam estar atentos, Senhor meu Deus E meu Pai, Senhor bendito Que a tua palavra hoje, através da tua serva Que irá ministrar a tua palavra, Senhor Ela caia hoje nos nossos corações, Senhor meu Deus Como, Senhor bendito, uma semente, Pai amado Pronta, Senhor meu Deus, para brotar, Senhor bendito E produzir nas nossas vidas Frutos, Pai amado Que venham, Pai querido Celebrar o teu santo nome E por isso, Senhor meu Deus Que estamos aqui, nesta noite Em nome de Jesus Cristo Receba este culto de celebração Amém, Senhor E amém, Pai Amém, Pai amém, Pai amém